Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um Webinar da Grovat. Hoje estamos eu, Silvio e Guilherme. Guilherme, o pessoal começou a entrar. Boa noite. Boa noite, Silvio. Vamos nessa, uma semana antes da Intersolar. Fazer um aquecimento aí, né? O pessoal está entrando na live. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Inclusive, Guilherme, essa live é exatamente um aquecimento para Intersolar, né? Vamos contar algumas novidades aí para o pessoal. Com certeza. Nosso objetivo aqui é fazer um aquecimento mesmo para Intersolar. Para que vocês já estejam com a cabeça já pensando na Grovat. E quando a gente chegar lá, a gente se encontrar e poder ver o produto. Nós vamos apresentar aqui para vocês novidades, tirar mais dúvidas. Então, já é meio que aquecido já. E caso vocês tenham dúvidas e tudo mais, já tragam elas prontas para nós na Intersolar. Assim, vocês vão conseguir aproveitar a feira de maneira muito melhor, muito mais otimizada. Então, vamos nessa. É isso aí. Está entrando aí. Só alguns recados para quem está entrando. O webinar tem duração de uma hora. A gente deixa as perguntas para o final. Podem escrever lá no chat, onde está escrito perguntas. Mande para nós suas dúvidas por ali. No final, faremos um sorteio. Então, já vou falar do sorteio, Guilherme. O sorteio, pessoal, vai ser este colete aqui da Grovat. É um colete que nós utilizamos quando vamos em campo. Ele tem vários compartimentos. É muito bom para a gente guardar, eventualmente, até uma ferramenta, uma caneta, um bloco. Todos nós da Grovat utilizamos eles, esse colete em campo. E nós vamos sortear um colete desse no final desse webinar. A forma do sorteio para participar, a gente conta lá no final. Está bom? Aproveitem aí, pessoal. É uma ótima. Ele tem essa ótima oportunidade de pegar um item exclusivo da Grovat. Muito útil para campo, um colete com vários bolsos. E isso facilita bastante o trabalho na hora de visitar um cliente. Você já tem um equipamento da Grovat, uma ferramenta exclusiva da Grovat. Isso agrega muito para a sua empresa, que mostra que, de fato, vocês estão preparados para esse produto. Então, aproveitem essa oportunidade. Muito bom. É isso aí. Vamos começar aqui, Guilherme? Começando aqui, nos apresentando. Então, eu sou o Silvio Robusto. Eu sou gerente de marketing de produtos da Grovat no Brasil. Guilherme, por favor. Opa, pessoal. Meu nome é Guilherme. Sou vice-gerente de serviços da Grovat aqui no Brasil. Na parte de suporte técnico, produtos também, junto com o Silvio. O que for necessário, aí nós estamos disponíveis. Isso aí. E olha aí, pessoal. Vamos começar mostrando o nosso stand da Intersolar de 2023. O stand da Grovat vai ser assim. E aí a gente vai explorar um pouco cada novidade que tem aqui, os produtos que vocês vão ver expostos, e a gente vai comentar aqui. Não é, Guilherme? Ah, ficou um excelente stand, né, Silvio? A gente tem um telão, bastante mesa ali para a gente conversar, uma parte de coffee para a gente tomar um café, e muito produto exposto. A Grovat é uma empresa que sempre trouxe novidades, lançamentos no mercado brasileiro, e o pessoal até está pensando, o que pode ter de novidade, né? Diz que a gente já trouxe de tudo, todas as tecnologias. Gente, tem muita novidade. A Grovat não para, estamos desenvolvendo cada vez mais novas tecnologias, e hoje nós vamos dar para vocês uma palhinha do que está vindo, e espero que vocês aproveitem bastante. Inclusive, a Grovat investe 5% aproximadamente do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. E dos mais de 5 mil funcionários globais hoje, mais de 1.000, 1.100 funcionários são de pesquisa e desenvolvimento. Então, vai ter novidades, sim, todo ano a Grovat vai trazer uma novidade. Exatamente. Eu fui lá na China, né, e vi, são andares e andares de pessoal pesquisando, né, então sempre vai ter muita novidade. Então, não vai ser diferente desse ano, né, teremos muitas coisas disponíveis aí para apresentar para vocês. É isso aí. Então, vamos passar pelas atualizações das linhas, as linhas MIC, MIN, MINXH, que é o híbrido, pronto para bateria, a linha MAX, tiveram atualizações. Depois nós vamos falar dos lançamentos mesmo, aí a gente conversa um pouco mais sobre Grovat, informações gerais e sorteio no final. Então, perfeito. É bastante conteúdo hoje, pessoal, vai ser bem legal. Vamos começar pela família X2, Guilherme? Vamos nessa. Os monofásicos aí, família X2 para aplicações residenciais, igual você comentou, Silvio, sofreram atualizações. Tanto a linha MIC quanto a linha MIN, de 2,5 a 6, quanto a MIN de 7 a 10, que agora vão passar a se chamar TL-X2. Exatamente. Então, é uma nova geração, uma segunda geração. A família X foi a que trouxe o grande sucesso para a Grovat aqui no Brasil e também no mundo, nos tornando o principal fornecedor de aplicações residenciais no mundo, não só no Brasil, mas assim como no mundo. E nós aprimoramos ainda mais essa tecnologia e vamos trazer aí para a feira essa novidade. Vamos mostrar o que teve de novidade, então? As principais diferenças da família X para a família X2? Com certeza. Olha aí. Um resumo das principais diferenças da família X, por exemplo, o MIC 3000 TL-X para o MIC 3000 TL-X2. O modelo MIC, Silvio, ele acaba sendo o nosso primeiro item de entrada, 3 kW, 1 MPPT. Muita gente utiliza esse cenário para projetos menores, onde o cliente tem pouco consumo. A linha MIC foi um grande sucesso, está sendo um grande sucesso. Os modelos menores, eles acabam competindo com microinversores, então a gente tem uma opção muito grande de 1 a 3 kW, mas os modelos menores acabam competindo com microinversores. Já o MIC de 3000, é mais difícil, tem microinversor de 3 kW, existem, mas não são tão populares, igual as de potências menores. Então o MIC 3000, pessoal, é uma potência muito estratégica e ela se encaixa em muitos projetos. É uma solução que foi muito bem aceita aqui no mercado brasileiro. Tem muitos projetos e teve uma atualização que deixou essa família ainda melhor para nós. Vou começar aqui, Silvio, falando da máxima potência. A gente vai conseguir colocar agora mais módulos nesses inversores. Então a gente teve um salto e nós vamos conseguir aumentar a corrente dos módulos que nós estamos trabalhando. Então antes que era 13,5 amperes, agora são 16 amperes. Então a gente consegue trabalhar com mais opções de módulos. A gente sabe que tem empresa que tem mais familiaridade e interesse em trabalhar com módulos de maiores potências, então vai conseguir encaixar super bem. E a tensão de partida está menor, 50 volts agora. Então com um módulo você vai conseguir já partir o equipamento praticamente. Então a gente abriu a nossa faixa de operação e estamos agora possibilitando trabalhar com correntes maiores. Então esse inversor que já se encaixava muito bem no mercado, agora ele vai se encaixar ainda mais. E para quem gosta de instalado de inversores string, isso aqui vai ser uma solução muito completa. Então é um equipamento que tem sucesso e agora ele está com uma ampliação. Então basicamente essa família X2, ela mantém muitas características, mas as principais mudanças é essa abertura dos parâmetros, que a gente vai conseguir trabalhar com mais módulos, módulos de potência maior, vai partir, o inversor vai ter uma partida antecipada, com 50 volts já vai partir, então vai conseguir ter mais energia também no final das contas. E tudo isso aqui, gente, é uma característica da família X2 que nós vamos apresentar para vocês. Mas o que você acha, Silvio? Agora esse inversor aqui nós vamos ter um mercado ainda maior, uma opção ainda melhor para o pessoal. Sim, e olha, 16 amperes de corrente de entrada nominal para uma potência de 3 kW vai atender toda a gama de módulos que tem no mercado, sem dúvida, né? Exato. E a proteção, o grau de proteção, muita gente nos pergunta se pode instalar um inversor em área externa, a gente fala que pode, porque o grau de proteção é IPMAS, a gente só não recomenda, que se tiver outra opção de local, a gente recomenda que seja colocado em um local mais abrigado, com ventilação, porque receber o sol diretamente no equipamento, o sol bater no equipamento vai deixar ele mais quente, ele pode perder eficiência. Mas é possível deixar a inversor instalada no ambiente externo, porque ele é uma proteção IP65, só que agora a gente ampliou essa proteção para IP66, ou seja, ele fica ainda mais robusto para trabalhar no ambiente externo. Então, o pessoal que às vezes não tem um espaço para colocar equipamento em uma área de serviço, vai poder colocar às vezes em um corredor, em uma casa ou na garagem, com muito mais tranquilidade. Então, essa questão do IP66, a gente testou em laboratório, fizemos diversos testes para testar esse grau de proteção. Então, a gente abre ainda mais, não só em questão técnica, mas em questão de local de instalação e proteção do equipamento. Perfeito. Muito boa essa atualização. E olha só, já temos o datasheet dessa linha X2 pronta. já a gente vai ter ela disponível impressa até lá na Intersolar, né, Guilherme? Não está disponível ainda para baixar pela internet, aqui ainda não está lançado o produto, se o que estiver disponível para compra, a gente vai ter o datasheet para baixar lá a nossa página da internet, porém já vamos ter ele impresso com todas as características aqui lá na Intersolar. Passa lá no nosso stand e pega mais informações aqui do X2. para quem trabalha nessa faixa de potência. Exato. Na Intersolar, como é o lançamento, tá, gente? É um produto extremamente novo. É que é o segundo lançamento dele, o primeiro foi lá na China. Então, nós estamos trazendo aqui já para o Brasil o produto já tropicalizado e isso está se aplicando para toda a família, de 1 até 3,3 kW. Mas o modelo de referência aqui para o mercado brasileiro, que é o mais utilizado, é o de 3 kW. Então, é um lançamento e lá na feira você vai poder ver esse equipamento, pegar o datasheet, que ainda não tem no site, e poder conversar com a gente, tirar as dúvidas, porém necessárias. Então, o que era bom ficou ainda melhor. Maravilha. Vamos para a próxima linha? A linha Min. E aqui, pegando de exemplo, o Min 6000 TLX, comparando com o Min 6000 TLX2. O que você achou, Guilherme, dessas mudanças? Com certeza, né? Esse é o modelo mais vendido da Grova, tinha em questão de quantidade, o de 5 e o de 6 kW. São os equipamentos que estão aí na maioria das casas, que tem energia solar no Brasil. A gente vendemos muito esses equipamentos e fizemos aí todas as melhorias para a gente conseguir ampliar a nossa faixa de mercado, assim como o MIC. Então, também a gente vai conseguir colocar mais módulos, a corrente de operação foi ampliada, a faixa de operação também, o inversor também ficou IP66. Então, essa família X2, ela fez, assim, a gente pode considerar pequenos ajustes, que tornou o equipamento ainda melhor. É o produto mais vendido em quantidade aqui no Brasil. E agora, essa nova geração, a X2, a segunda geração vai trazer para nós ainda um produto bem interessante para os próximos anos. Eu perdi você, Guilherme, não estou te escutando. Pessoal, vocês estão escutando, Guilherme? Responde lá no chat, por favor. Não, acho que perdemos o Guilherme. Bem, dá uma olhada, pessoal, na tensão de partida. Vocês estão me ouvindo, pessoal, Guilherme, que caiu? Só põe um ok se estão me ouvindo lá nas perguntas, por favor. Estão ouvindo, maravilha. Então, dá uma olhada na tensão de partida diferente, de 100 volts para 50 volts. Então, a gente sabe que isso vai, no final do dia, dar uma geração maior do sistema como um todo, tudo só por essa mudança na tensão de partida. Consequentemente, a faixa de tensão também mudou, de 80 para 40 na operação dele. A corrente nominal também foi para 16 amperes, a corrente de curto-circuito, 24 amperes. De novo, vai atender todos os módulos de alta potência existentes hoje no mercado, tranquilamente. Falando de uma potência aqui de 6 kW, uma corrente de entrada de 16, corrente de curto de 24, vai atender módulos de alta potência e até módulos que ainda virão. Caso cheguem novos módulos de maiores potências, a gente já está preparado com essa linha para atender. E o grau de proteção, de novo, o Guilherme explicou, sempre recomendamos deixar no lugar coberto, deixar pelo menos no lugar que não bata o sol diretamente, porque, apesar do grau de proteção aguentar, o sol direto só vai fazer aquecer mais ainda o inversor e isso não é bom. Isso vai fazer ele diminuir o rendimento dele quanto mais quente é o ambiente que ele está. Guilherme, voltou? Voltei. Agora mudei aqui a internet, em viagens, o hotel aqui acaba às vezes nos pegando uma peça. Já estou de volta, agora vamos seguir em frente tranquilo. Você quer comentar mais alguma coisa aqui, da minha a minha? Passei aqui os principais pontos de mudança. Certo. Então, basicamente, você falou, Silvio, eu vi aqui você comentando, a gente ampliou as faixas, então a gente vai conseguir trabalhar com muito mais possibilidades aqui no mercado. Essa é a principal característica da família X2, é pegar, não tem por que também fazer tantas mudanças, por exemplo, adicionar MPPT ou remover MPPT, porque a gente já sentiu que para essa família, para essa potência, a gente tem essas características de MPPT, ser monofásico, os parâmetros que a gente ajusta em campo, isso a gente manteve. O que a gente fez, a gente ampliou as faixas de operação, a gente conseguia ainda pegar uma gama ainda maior, tanto de módulos, e também essa grau de proteção IP66, para ficar mais robusto nas instalações externas. Então, essa é uma característica forte da família X2. Maravilha. Quem tiver interesse, vamos ter então o datasheet completo da família X2, como você falou, os 5 kW e os 6 kW é o mais vendido da Grovat, e consequentemente é o inversor que tem mais instalado no Brasil, já que a Grovat é líder no mercado de um segmento residencial no Brasil e no mundo. Exatamente. Família Min. Pegando aqui como exemplo, o Min 8000 TLX para o 8000 TLX2. Essa família, Silvio, nós colocamos um pouco mais de mudanças, para a gente conseguir ficar muito mais flexíveis também no projeto. Além da ampliação de corrente, que é maior do que as outras famílias, agora nós estamos aí com 18 amperes, então já é um projeto um pouquinho maior, então a gente conseguiu ampliar mais. E o principal, a gente aumentou o número de MPPTs. A gente fez uma pesquisa no mercado, antes de tomar essa decisão, e o pessoal nos retornou que uma MPPT a mais nesse equipamento traria muitas melhorias para os projetos, ia facilitar muito a vida, o dia a dia. Então, com base nessas pesquisas, nesses resultados, nós desenvolvemos um equipamento da linha X2 com a MPPT a mais. E com isso, também vamos conseguir trabalhar em muitos mais mercados, mais projetos, e a gente fortaleceu bastante essa família monofásica. Então, nossa linha monofásica agora ela está mais fortalecida com essa nova geração. E esse também foi um equipamento que vendeu bastante, vende bastante. A potência de 8 kW é uma potência coringa aqui no mercado brasileiro, porque a gente consegue atender uma faixa de projetos muito grande. Por exemplo, pequenos comércios, às vezes, que não tem tanto consumo, casas de médio porte, sítios. Então, essa potência de 8 kW é uma potência muito estratégica aqui no mercado brasileiro, por isso que a gente fez uma pesquisa e encaixou ali uma quantidade de MPPT maior para a gente conseguir mais flexibilidade nos projetos. Então, 8 kW com 3 MPPTs, vocês vão conseguir superar obstáculos, sombras, o que for. Vai dar mais flexibilidade no projeto. Então, vai ser um produto que vai potencializar e as vendas bastante. Maravilha, é isso aí. Outra linha de sucesso da Agrobat. Está aqui toda a linha de 7 kW a 10 kW. Então, toda ela está sendo atualizada, toda ela agora com os 3 MPPTs que o Guilherme comentou. Exato. Então, a família inteira atualizada. Vamos para os trifásicos, Silvio. Também temos novidades do trifásico. Então, vocês viram que a gente repaginou ali numa segunda geração os modelos monofásicos. Então, agora eles estão com uma faixa de trabalho muito melhor. Então, os projetos agora para vocês vai ter uma facilidade maior. E os trifásicos não foi diferente. Também temos aí uma nova geração. Não é, Silvio? É isso aí. Temos uma nova geração X2 aí na linha Max também. Então, vamos dar uma olhada mais em detalhe nele. Mas começando pela MIDI. A MIDI já existia a linha X2, né, Guilherme? A gente já tinha, já lançamos a MIDI X2. Estamos trazendo ele aqui já com o datasheet que vocês já conhecem porque ele vai estar lá disponível no nosso stand para a gente conversar sobre ele também. Exato, né? Os trifásicos, eles foram os primeiros a ficarem como X2. Então, eles já estavam disponíveis e vamos trazer ele na feira. Então, vocês vão poder conferir eles na feira. Nós temos uma gama de inversores trifásicos uma das maiores do mercado. Temos todas as potências e também temos inversores com tensão 220 e tensão 380. Hoje, a quantidade de projetos 220 até ultrapassou os projetos 380. Por isso que os fabricantes de inversores estão trazendo essas topologias. Nós estamos trazendo já um bom tempo. Então, nós temos um produto mais consolidado nesse tipo de mercado. Então, os inversores 220 que antes era uma grande novidade, outros todos possuem. E nós temos a maior quantidade de opções de inversores 220 e inversores 380. Vocês podem ver aqui o mídia, por exemplo, no inversor 380. Ele tem 30, 33, 36, 40 e 50. É muita opção. E todos já estão repaginados para a versão X2. A gente pode ver que o de 40 e de 50 possuem 4 MPPTs e o de 30 aos 36, 3 MPPTs. Então, Silvio, eu acho essa linha fantástica. Por quê? Para o comercial industrial, que são projetos que muitas vezes são feitos em telhados, o pessoal precisa de flexibilidade, porque não é fácil você colocar todos os módulos numa água só. Você precisa água de telhado, você precisa diversificar. E nessa diversificação é necessário ter muitas MPPTs. Existem também em telhados muitos obstáculos, ar-condicionado, caixa d'água, antena. Então, se você tem uma MPPT, você acaba tendo muitas perdas. Quanto mais MPPTs, já é comprovado em estudos científicos de inversores, quanto mais MPPTs ao longo do tempo, a produção de energia é melhor, porque a otimização é melhor. Então, nós temos aí quatro MPPTs em 40 kW, quase não. A conta está essa. Uma MPPT é cada 10 kW. Então, isso é muito interessante. E conta com todas as características também da linha X2. A corrente é maior, a faixa de trabalho também é mais ampliada e também a proteção do PME. Então, produtasso, tenho certeza que vai ser um sucesso aqui no Brasil. A linha MID a gente traz desde 2019. Então, essas gerações que vão passando, significa que o e-producer fica cada vez mais robusto para o mercado. E com duas strings por MPPT, então são quatro MPPTs com possibilidade de duas strings por MPPT dando mais flexibilidade para o projeto. Com certeza. E essa característica é nossa de ter duas strings por MPPT, vocês vão ver isso nos inversores trifásicos. Isso ajuda muito. Fez com que a gente atingisse um sucesso muito interessante no Brasil também. Por quê? Duas strings por MPPT acaba ficando um projeto muito mais simplificado. A gente não precisa ter algumas proteções por conta de corrente reversa ser menor. E acaba facilitando muito na hora do projeto. Esses inversores possuem DPS integrado, chave interruptora seccionadora, tudo isso a gente pode mostrar para vocês no detalhe lá na feira e conversar mais sobre esses assuntos. Só que o design de projetos com nossos inversores trifásicos é muito facilitado, por isso que a gente obteve um sucesso muito grande no Brasil. é isso aí. Bora seguir que a gente está aqui falando das atualizações e ainda temos lançamentos pela frente para falar. Exato. Tem coisa nova que a gente não apresentou ainda. Por enquanto nós estamos fazendo uma segunda geração do que a pessoa já conhece. Existem coisas novas a caminho, coisas que vocês nunca viram antes. É isso aí. então outro produto que vai estar lá exposto então o Max 75KTL3LV então é outro também que é um sucesso o 75KW. Exato. Uma curiosidade pessoal, em outros países não existe o de 75KW. A pula do de 70KW para o de 80KW. A Groot já desenvolveu o 75KW para o mercado brasileiro. Você já imaginou o motivo que é o limite da micro geração e por isso que a gente obteve um sucesso desde cedo. Também é um produto que a gente traz desde 2018 2019 entre esses anos aqui para o mercado brasileiro justamente para se encaixar nessa regulação. Então é um produto que todo mundo conhece. Bora então para o próximo. A família Max 100-125KTL3 traço traço XLV agora também temos a traço X2LV. Exato Silvio. A Groot está entrando com cada vez mais força nesse mercado de grandes projetos de mini geração. Você já conhece nós como os líderes do mercado residencial e nós temos uma participação muito forte também em diversos países em usinas e aqui no Brasil nós temos diversos parceiros que fazem projetos e estamos buscando cada vez mais e se você tem interesse em conhecer mais detalhes sobre esses produtos ser um instalador dos inversores Max 100-125KTL3 250KTL3 e também 175KTL3 a gente vai dar a gente pode conversar muito mais lá na feira apresentar para vocês os nossos fornecedores aqui no Brasil que tem estoque a pronta entrega para fazer um projeto grande com o fornecedor tem que ser confiável por conta do prazo de entrega forma de pagamento e tudo mais então nós temos aqui uma parceria muito forte no Brasil a gente gostaria de conversar com vocês apresentar então se vocês estão fazendo aí grandes usinas e grandes projetos de mini geração venham conversar com a gente conhecer mais esses produtos e que nós vamos apresentar para vocês no detalhe esse produto ele teve uma alteração também na questão de corrente a gente aumentou um pouco a corrente de operação a corrente curto-circuito e a gente diminuiu a MPPT por quê? a gente fez uma pesquisa e também conversamos com o pessoal que instalou esse inversor de 100 125 aqui no Brasil a gente notou que eles não utilizavam todas as MPPTs porque não era necessário com 8 MPPTs já era o suficiente para colocar esse inversor nos projetos ainda mais que muitos projetos são em solo que não precisam de uma quantidade de MPPT tão grande então através dessa pesquisa nós conseguimos otimizar o equipamento para trazer um custo-benefício ainda melhor porque quanto mais MPPTs mais circuitos eletrônicos tem dentro do inversor isso faz com que o custo dele aumente um pouco então nós fizemos essa otimização para conseguir melhorar o custo-benefício e ajudar vocês nesse grande mercado e que está crescendo muito aqui no Brasil esse mercado de mini geração então Silvio é o convite que a gente dá para o pessoal que gostaria de entrar com mais força nesses projetos ou tem projetos que gostaria de trazer para os inversores da Grobat venham conversar com a gente porque a gente quer conhecer vocês e também formar essas parcerias aqui no Brasil é isso aí lá na InterSolar a gente vai estar com praticamente nossa equipe de engenharia completa lá presente então nós vamos poder conversar com vocês sobre os projetos que vocês têm aí futuros exatamente então está aqui o datasheet dele para a gente conversar com ele na mão na semana que vem na InterSolar vamos estar expondo também um Max 250 KTL3XHV aqui não é a Familiar X2 ainda esse é o Max 250 que está aí disponível que também vocês já conhecem que também temos instalado no Brasil quer falar alguma coisa dele? segue a mesma linha de raciocínio essa aqui é uma outra topologia de inversor já é 800 volts na saída AC e o outro inversor o de 125 ele é 380 que é uma topologia que vocês já conhecem nós estamos aqui para ajudar vocês a entender melhor esse produto lá na InterSolar a gente pode conversar mais detalhes explicar como que funciona essa parte de 800 volts e também ele é 1500 volts na parte de corrente contínua também é uma topologia de projeto diferente existe alguns cuidados então contem conosco nós queremos conhecer vocês que tem esses projetos e também apresentar para vocês nossos fornecedores locais aqui no Brasil que também vão dar todo esse apoio e suporte para garantir a melhor experiência nesses projetos de grande porte que às vezes vocês podem estar inseguros porque é um projeto grande estão acostumados com residencial mas nós queremos mostrar que nós vamos dar todo o apoio técnico e também comercial para que vocês ganhem esses projetos isso aí é uma tendência de projetos maiores utilizar inversores dessa faixa de potência ou até menores projetos de 2 megawatts utilizando inversores de 100 projetos de 4 megawatts utilizando inversores de 250 então uma tendência de usar cada vez mais inversores para ter mais segurança de visão e você tem mais equipamentos disponíveis para essa mesma geração na eventualidade de um equipamento falhado você perde pouco da geração e não perde muito da sua potência gerada perfeito e os híbridos aí vamos falar um pouquinho do pronto para bateria Guilherme aí aqui geralmente um que é questionado por nós o MinTLXH e ainda tem gente que não sabe exatamente como é que funciona o nosso pronto para bateria agora já estamos com o XH2 exato então pessoal vocês estão percebendo que o mercado tem alguns movimentos e um deles é essa tendência de a gente apontar para o mercado de armazenamento a gente pode ver outros países Austrália Ásia Europa o próprio Estados Unidos são países que tem uma capacidade instalada muito maior que a nossa e eles estão fazendo uma migração muito forte para o mercado de armazenamento por diversas razões e o mercado brasileiro tem a tendência de seguir esses comportamentos desses cenários então o mercado de armazenamento no Brasil ele vai crescer muito muito mesmo nos próximos anos se você tem alguma dúvida ou quer conhecer melhor como que nossos produtos se comportam e como que ele pode ajudar vocês a trazer essas soluções para os seus clientes vocês devem devem ir no nosso stand e conversar com a gente durante a Intersolar nós vamos estar preparados para conversar com vocês sobre esse mercado storage que o pessoal fala de armazenamento e para isso nós temos uma solução de equipamento que é a família XH o H vem de híbrido e já estamos indo para a segunda geração porque esse produto aqui ele já apesar de no Brasil a gente começar a gente ter começado com ele no passado em outros países ele já está há um tempo então já está indo para a segunda geração e é uma solução que talvez vocês não conheçam e vai ser um prazer muito grande para nós explicar como que funciona um equipamento pronto para bateria de maneira simples ele é um equipamento que ele pode trabalhar como um grid e você deixar uma entrada para a bateria disponível para o futuro no futuro quando o cliente quiser adquirir baterias vai ser fácil de instalar não vai precisar criar um sistema extra ou a mais na casa dele é só basta conectar a bateria no nosso equipamento que ele já vai ter a porta disponível e também ampliamos a faixa de corrente a faixa de operação CC também assim como os equipamentos que não são prontos para bateria eu particularmente gosto muito da solução pronta para bateria justamente porque a gente vai deixar o inversor pronto para ter uma bateria conectada e entrar nesse mercado de armazenamento que é uma tendência do futuro assim como os veículos elétricos então visitem nosso stand para a gente explicar mais detalhes conversar mais sobre esse mercado de armazenamento e apresentar a nossa solução para facilitar você nesse projeto então Silvio esse inversor aí a gente ampliou ainda mais as faixas de operação dele e olha só se reparar as diferenças da família X para o X2 do Min6000TLXH2 ou seja do híbrido e do convencional do Min6000TLX2 são iguais ele tem a mesma corrente de entrada a mesma corrente de curto o mesmo novo grau de proteção e por que isso? porque a nossa família pronta para bateria ele é muito parecido com o Long Grid ele tem uma parte do híbrido incorporado a ele mas ele é diferente de um híbrido que eu vou chamar de convencional o híbrido convencional se a gente falar até aqui em valores ele é muito mais caro que um um Long Grid e o nosso pronto para bateria não ele tem uma pouca diferença quando a gente olha aí de valores então ele tem essa vantagem da gente já poder instalar um híbrido começar funcionando como Long Grid e depois quando a bateria tiver eventualmente com um preço melhor a gente simplesmente chegar a conectar a bateria sem precisar trocar o equipamento ou colocar um dispositivo ou um equipamento a mais e a gente sabe existem estudos de que o preço da bateria continua baixando então globalmente o valor do kWh vai cair inclusive tem estudos que estimam que ainda vai cair pela metade nos próximos anos vai cair pela metade o preço da bateria perfeito então aqui os datasheets com a informação completa dele a bateria é a nossa família da bateria APX que é uma bateria de alta tensão que conecta com o MIM pronto para a bateria exato pessoal talvez vocês tenham dúvidas também sobre baterias de lítio estaremos lá disponíveis para conversar para o mercado híbrido diferente do Off Grid a gente precisa de uma bateria premium uma bateria que vai conseguir ter uma quantidade grande de ciclos entregar essa quantidade de grandes ciclos para vocês durante um período e também uma vida útil uma garantia prolongada nossa bateria tem 10 anos de garantia então é uma bateria extremamente eficiente e tem que ser esse tipo de bateria para sistemas híbridos nós já estamos virando a página não estamos falando mais de bateria de chumbo para essas soluções nós estamos falando de baterias de lítio e baterias de lítio de boa qualidade então nós estamos trazendo também nossa solução de baterias de lítio que gostamos de apresentar para vocês é uma bateria de uma alta densidade energética isso significa que em pouco espaço ela consegue armazenar muita energia e igual o Silvio comentou a bateria de alta tensão ou seja nós não estamos trabalhando mais em 48 volts pode soar um pouco estranho para vocês mas a tendência para o mercado de armazenamento é alta tensão para a gente conseguir atingir essa eficiência e a nossa topologia de projeto exige isso então a gente vai ser um prazer explicar para vocês como funciona essa bateria e como que ela pode agregar nesses projetos de armazenamento que vocês estão conhecendo mas é isso essa bateria dá vontade de ter em casa que ela é até bonita não e olha só você pode começar com um módulo de 5 kWh que já é bastante e expandindo você pode colocar um segundo módulo um terceiro módulo até 6 módulos de chegar a 30 kWh então ela é bem flexível e dá vontade de ter sim se a gente começar a falar aqui de híbrido a gente vai ficar mais um tempo aqui falando o assunto de armazenamento híbrido é muito bom é a tendência no futuro como você comentou os países da Europa por exemplo já compram mais equipamentos híbridos do que convencionais então dá muita conversa vamos deixar para conversar mais na InterSolar isso vamos dar de assunto vamos falar da linha de carregadores de veículos elétricos exato hoje está comum você conhecer uma pessoa que tem já um veículo elétrico né Silvio e essa pessoa vai precisar carregar o carro dela e a Globo como uma empresa de tecnologia e desenvolvimento nós temos a nossa linha de carregadores de veículos elétricos só que é um mercado bem competitivo existem vários fabricantes vários fabricantes que possuem carregadores veiculares só que nós temos um diferencial muito forte que acho que seria muito importante vocês terem em mente se o cliente ele tem inversor Grovat instalado e colocar um carregador veicular da Grovat é possível realizar uma interação entre os dois e isso você não vai conseguir com um carregador de outro fabricante é muito comum você encontrar pessoas na sua residência com inversores da Grovat e vocês têm clientes que vocês instalaram o Grovat esses clientes a tendência é que eles tenham veículos elétricos e se você instalar um carregador veicular da Grovat nesse cliente que já tem um Grovat instalado um inversor Grovat instalado dá para fazer uma interação entre o carregador e o inversor o que seria essa interação você configurar para carregar o carro só com excedente de energia só que sobrar da sua energia você vai utilizar para carregar o carro e isso é uma característica muito interessante porque hoje os carros tem autonomias diversas 400, 500 km por carga e muita gente carrega só uma vez na semana vai carregar só no sábado só no domingo então carrega lá no domingo usando o excedente de energia ao longo do dia e com isso você vai economizar muito na sua fatura conseguir otimizar e o seu autoconsumo então gente a grande característica dos nossos carregadores é você conseguir fazer uma interação com o sistema fotovoltaico instalado com os inversores da Grovat você carregar o carro só com o excedente de energia então isso é muito interessante e a gente poderia explicar mais detalhes para vocês lá na feira lembrando que isso se aplica só no de 7 kW que é o carregador residencial o carregador de 40 kW ele é uma carga rápida ele não tem essa aplicação de você querer usar só o excedente de energia a aplicação dele é você carregar o carro rápido e partiu então nós podemos explicar em bastantes detalhes assim como o armazenamento o veículo elétrico é um item que nos interessa muito a gente pode explicar muito aqui conversar muito com vocês mas vamos deixar o convite para falar na feira os nossos carregadores tem o plug tipo 2 nós temos um protocolo disponível que você pode integrar numa ferramenta terceira para fazer uma gestão de carregamento controle de usuário e por aí vai então é um produto extremamente completo e nós estamos trazendo para o mercado essa solução porque é uma grande oportunidade para vocês se tornarem especialistas junto conosco e vocês fomentarem esse mercado e serem os pioneiros na região de vocês eu tenho certeza que vocês aí estão em diversas cidades e não tem nenhuma empresa que instala carregadores de veículos elétricos imagina você ser o primeiro da sua cidade para se tornar uma referência é uma grande oportunidade porque a tendência é que todo mundo tenha um carro elétrico no futuro pode ser que demore às vezes um, dois, três, quatro mas cada vez mais você vai ver gente com carro elétrico você vai conhecer cada vez mais pessoas que tem carro elétrico muita gente já fala que o próximo carro vai ser elétrico então é uma tendência muito grande eu estava na China o Silvio já foi na China também lá só tem carro elétrico os carros que não são elétricos é uma raridade inclusive na China tem dias que só podem carros elétricos andarem na rua os carros que não são elétricos são em dias específicos é o rodízio ao contrário então Silvio é uma tendência muito forte vai ser um prazer explicar esse produto lá na feira é isso aí é outro assunto bem legal para a gente conversar lá na terra vamos seguir que eu já estou ficando curioso com os novos lançamentos agora a gente falou dos existentes agora vamos falar dos novos lançamentos e vamos começar com o microinversor finalmente o microinversor está aqui pronto já com três famílias três tamanhos ele vai se chamar Neo 2000 MX vai ter também o Neo 1600 MX e o Neo 1200 MX olha que legal as características dele Guilherme Poxa muito interessante na interesse horário do ano passado a gente trouxe o protótipo do microinversor para a gente colher aí do pessoal feedbacks e levamos tudo para a China e finalmente o produto foi lançado e dessa vez já estamos trazendo para os nossos principais distribuidores realizarem alguns testes conhecer melhor o produto e nós vamos começar a lançar no mercado brasileiro com muita força a gente acredita muito nessa tecnologia e desenvolvemos uma solução extremamente interessante nós temos três potências de 1200 1600 e 2000 a de 1200 tem três MPPTs e as demais quatro MPPTs então a gente vai conseguir se adaptar a motos até de 600 watts então é um microinversor muito compatível interessante para o mercado brasileiro demoramos um pouco mas finalmente trouxemos essa solução e muita gente estava nos cobrando Silvio falando todo mundo tem falta grovar a gente tem um microinversor quando que vai estar disponível então já estamos começando a trazer as amostras para o mercado brasileiro já tiramos o inmetro desse equipamento então em breve nos principais distribuidores com boas com boas características aqui como por exemplo essa longa distância de transmissão de sinal porque ele vai ter a possibilidade de comunicar por radiofrequência vai ter a possibilidade de comunicação por Wi-Fi e também por radiofrequência exatamente temos essas duas opções no momento no primeiro momento estamos trazendo a versão Wi-Fi mas temos também a disponibilidade da radiofrequência que dá para você ter uma longa distância de transmissão de sinal então perfeito Silvio é um produto que tenho certeza que vai ter um sucesso muito grande aqui no mercado brasileiro sim tem muita gente ansiosa já esperando esse microinversor chegar já vem conversando com a gente sim temos uma família também de geradores portáteis temos a família Infinity e a família Vita de geradores portáteis pode falar Silvio desculpa te interrompi eu ia falar que são geradores portáteis que o pessoal nem gosta muito que a gente compare que usa esse termo mas é como se fosse um power bank lembra que a gente andava com uma bateria reserva porque o nosso celular não aguentava um dia inteiro é uma comparação só para dizer que ele faz essa função só que ele faz essa função com muito mais potência a gente está falando aqui de 1800 watts 1382 watts nessa linha Infinity 1300 o que dá para ser um backup até para um escritório para um período maior de trabalho e ele tem várias características interessantes como por exemplo ele tem 14 saídas são diferentes tomadas ou um USB tem um carregador sem fio só por indução ali em cima coloca lá o celular em cima dele para carregar um chaveamento de 20 milissegundos de carga de energia então um chaveamento do tipo UPS no break com bateria de litro-ferro-fosfato então ele ele agregou o melhor das tecnologias num equipamento mais compacto mais portátil na igreja exato é esse mercado gente de gerador de energia portátil ele é gigante nos Estados Unidos e na Europa e para o Brasil tenho certeza que existem diversas oportunidades é um produto que ele tem entrada para fotovoltaico então você pode carregar ele novamente para uma entrada solar que é um acessório dele é uma pasta é um módulo que ele dobra você consegue guardar e é uma facilidade você vai conseguir vender ele para quem você já instalou energia solar então é um produto que você pode retornar nos seus clientes que você já fez negócio e propor mais uma solução assim como você pode ampliar o sistema fotovoltaico dele você pode agora oferecer um sistema portátil com armazenamento então é é um produto que nós estamos trazendo aqui e eu gostaria muito que vocês é passassem nosso estande para verificar ele de perto ele é muito muito interessante é mais uma possibilidade de negócio aí que nós estamos trazendo para vocês é isso aí e aí tem a família também Vita tem uma potência um pouco menor de 600 watts 558 watts hora porém com umas características bem interessantes também como por exemplo uma lanterna embutida nele ainda com bastante saída com 10 saídas tomadas USB o carregador sem fio também e eles podem ser ligados em paralelo então olha que interessante você pode ter grupo paralelo e ter uma potência suficiente para fazer o teu backup do seu estúdio fotográfico do seu escritório então traz vasta possibilidade de utilização perfeito canteiro de obra às vezes dá para fazer uma coisinha pequena né dá para atender diversos cenários pessoal então é uma solução e inúmeras possibilidades é isso aí vamos para a próxima novidade sistema de armazenamento para comercial e industrial olha que beleza esse aqui Guilherme agora agora sim Silvio essa parte que eu mais gosto é você já conhece que já estamos no mercado do off grid também os inversores híbridos né mas é mais uma solução menor e temos uma solução que estamos trazendo a Intersolar que ela é ela é se encaixa né ela é muito boa para maiores cenários mercado que usa diesel é uma clínica é um hospital é uma usina de grande porte nós temos solução inversora de até 100 kW e dá para realizar o paralelismo até 300 kW então isso aqui é o matador de diesel né o pessoal chama de diesel killer é uma solução extremamente confiável né que já está rodando na China há um bom tempo inversores de grande potência com quantidade de baterias de lítio com uma capacidade muito interessante para a gente conseguir atender comércios e indústrias então peak shaving né que é você conseguir né controlar o custo da sua demanda horário de ponta e também o backup né de grandes cenários então o pessoal que utiliza diesel hoje vocês vão conseguir ofertar uma solução muito mais viável sustentável é e também né garantir segurança energética tá então essa é a solução que já grandes empresas que trabalham no mercado de armazenamento estão nos procurando é mas nós vamos trazer para o mercado brasileiro como um todo e podemos dar treinamentos mais específicos podemos fazer webinários específicos sobre a solução porque as possibilidades são gigantes né por exemplo dá para acoplar a geradora diesel nele também para fazer um backup do backup a gente pode injetar na rede no horário que for determinado temos a função de comutação né de modo on grid com modo off grid bem rápido é possível modularizar para mais mais inversores em paralelo né colocando 300 até 300 kilowatts dá para trabalhar de maneira desbalanceada então gente é isso aqui é um mercado gigante é um pouquinho mais complexo mas nosso objetivo é começar a fomentar cada vez mais trazer treinamentos e apresentar o produto então é gostaria que vocês também verificassem lá no nosso estande será um prazer que um diagrama né Silvio é do equipamento é uma solução compacta né existem outras soluções no mercado para esse tipo de cenário que é uma topologia mais complexa né parece um container aqui a gente vai evitar o container esses equipamentos eles podem ser instalados em ambiente externo ou seja embaixo dos módulos por exemplo então isso vai facilitar muito né esses grandes projetos de armazenamento tá então estamos entrando com força a Grovax tem uma divisão dentro da empresa lá na China muito forte de pesquisa e desenvolvimento né para o mercado de armazenamento para vocês verem aí o grau de mercado de seriedade de mercado que temos aí pela frente muito interessante né Silvio isso aí dá para fazer no galpão ali da Grovax no centro de reparos vai ser muito muito bom ter essa tecnologia lá e olha essa tecnologia ela consegue trabalhar on grid ela consegue trabalhar conectado na rede e também funciona off grid olha só a Grovax tem a tecnologia on grid tem a tecnologia tem a tecnologia off grid e agora lançou um produto que ele trabalha nas duas frentes ele pode ser instalado off grid totalmente sem estar conectado na energia na concessionária e e a flexibilidade da bateria então a bateria tem uma flexibilidade da gente poder trabalhar com diferentes módulos ou seja quando você depois de alguns anos você tiver algum módulo que está dando uma capacidade de geração menor não tem problema nenhum colocar um módulo do lado dele novo ele gerencia o gerenciamento o BMS dele é por módulo então pode ter um módulo que já consumiu mais da sua capacidade energética e um módulo totalmente novo trabalhando junto na mesma solução isso vai aumentar muita flexibilidade exato é a palavra flexibilidade e a gente consegue ter essa adaptação para diversos cenários pessoal que precisa de muita capacidade de pouca capacidade ou pessoal que começa o projeto com pouca capacidade e quer ampliar no futuro então como o Silvio falou se uma bateria tem quantidade de ciclos menor que a outra não tem nenhum problema elas conseguem se adaptar e garantia de 10 anos então é fantástico Silvio a gente traz a solução completa porque a gente poderia muito bem trazer o inversor e você vai atrás da bateria e isso poderia não dar um bom casamento então a Globet ela entrega para você a solução completa para você conseguir trabalhar nesses grandes projetos tanto a questão da bateria e a questão do inversor que são as partes mais complexas depois é com você a parte dos módulos mas a gente está ao máximo trazendo uma solução compacta que se adapte a diversos cenários e é por isso que a gente ganha bastante mercado afinal de contas a Globet é fabricante da bateria também exatamente falando do Off Grid então temos uma nova família também do Off Grid a família SPF ganhou uma nova versão que é o SPF 6000 ES Plus show de bola estou bem ansioso de fato Silvio para que esse produto comece a entrar no mercado a família SPF da Globet foi um sucesso aqui no Brasil a quantidade de venda sempre foi esgotada o pessoal comprava tudo que está nos nossos distribuidores e a Globet já está com essa geração ES Plus que é um equipamento que não precisa da bateria de forma obrigatória só que agora tem duas MPPT Silvio então a gente sempre teve uma MPPT agora nós teremos duas mais uma vez a palavra flexibilidade aumentando para os projetos característica plug and play que todo mundo conhece e modos de trabalhos bem flexíveis também igual a gente sempre teve dá para trabalhar com rede sem rede com módulo sem módulo dá para estabelecer os módulos de prioridade quem vai carregar a primeira bateria os módulos ou a rede o que vai atender primeiro as cargas os módulos e baterias e depois a rede ou vice-versa então o nosso Off Grid é uma solução plug and play all in one então a gente teve muito mercado dá para paralisar até seis inversores é é muito interessante é muito interessante se vocês não sabem sobre o Off Grid comecem a estudar se planejar e venham conversar com a gente lá na feira para a gente enfrentar a nossa solução tá e trabalha com bateria de lítio e de chumbo então também dá para você usar nos dois cenários e para variar temos aí uma bateria de chumbo já da própria Globot que você pode utilizar que é a Axe né que aumenta ainda mais a confiança do seu sistema tá uma coisa muito interessante pessoal de você comprar a bateria do próprio fornecedor do inversor no caso da Globot é que a questão do pós-venda é muito facilitado você tudo tá integrado num local só né porque muitas vezes as pessoas entram em contato com a gente para falar que o equipamento não tá funcionando muito bem e a gente percebe que é um problema às vezes na bateria de lítio de outro fabricante e nisso a gente não consegue te ajudar até o fim a gente vai ter que te orientar a entrar em contato com outro fabricante e quando tá tudo integrado pra nós é muito mais fácil né assumir o controle aí do cenário e conseguir ajudar vocês até a solução final então temos essa bateria AXI que já está disponível no Brasil e estaremos expondo ela na Intersolar e é uma bateria de lítio de lítio-ferrofosfato com design modular ou seja dá pra ver ali na imagem que você vai encaixando uma em cima da outra então é muito fácil a instalação não precisa de rack né não precisa de um gabinete as baterias elas se encaixam então uma solução muito interessante por isso que a gente tem popularizado o nosso Off-Grid é isso aí grandes oportunidades do Off-Grid não só em sistemas isolados onde não chega a rede mas em sistemas rurais por exemplo onde a rede é muito instável muita gente instalando Off-Grid em em fazendas em sistemas rurais exato uma palavrinha aqui sobre o 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 a gente tem uma solução completa de gerenciamento de energia da casa chamado Grow Home ele faz toda a gestão energética toda a inteligência da da energia então ele gerencia do tipo de aplicação por exemplo na máxima geração solar então eu vou ligar equipamentos elétricos vou ligar minha máquina de lavar roupa nesse horário fazer a gestão do carregamento do carro solar também no horário tem a máxima geração então ele consegue se conectar com vários dispositivos inclusive que fazem o gerenciamento de por exemplo aquecedores de máquinas até até de uma tomada mesmo tem uma solução que é a tomada que a gente habilita ou desabilita o funcionamento da tomada que também é a Grovach então a solução Grohome é um futuro né é do da Grovach e a questão de automação residencial né tá um pouco distante ainda imaginar perto da questão da produção de energia porém né tá tudo interligado né você ter uma casa com equipamentos da Grovach tanto na geração de energia tanto pra você carregar seu carro tanto agora pra você conseguir aquecer sua água e também controlar tomadas inteligentes né e também a bateria né que é um item que faz parte do Grohome então pensa né você conseguir controlar sua casa pelo aplicativo e integrar esse controle e essa automação essa inteligência com o seu sistema fotovoltaico você vai conseguir maximizar o autoconsumo né a energia que você usaria de noite pra lavar uma roupa você pode ativar e lavá-la de dia né por exemplo um jardim que você iria molhar durante a noite ou durante o final de semana você pode ativar ele no momento que você tiver mais energia sobrando enfim e por aí vai né o aquecimento da água climatização da casa são diversos cenários que você pode otimizar né bem no momento que você está produzindo energia e nós temos a solução né que você pode integrar com o sistema fotovoltaico e conseguir otimizar né o fotovoltaico pra essas aplicações né então assim é um mercado novo também né então pra você que quer diversificar ainda mais o portfólio de trabalho da sua empresa né além do fotovoltaico você vai ter ali os carros elétricos né e agora o Grow Home também tá então nós estamos tropicalizando e trazendo esse produto aqui pro Brasil e são produtos que você vai poder retornar aos seus clientes assim como também o carregamento portátil né a Infinity a Vita você vai conseguir ter mais uma mais uma forma de retornar ao seu cliente ofertar mais uma solução pra cada vez mais ele atingir a independência energética e também retornos financeiros né na conta de custos é isso aí bastante novidade hein Guilherme é muita novidade né por isso que eu gosto de trabalhar na Grova de Silva porque a gente tem aqui muita opção a gente acaba conhecendo muita tecnologia né outros fabricantes eles não tem tanta tecnologia e ou até tem mas eles acabam não trazendo pro mercado brasileiro né nós aqui da Grova nós acreditamos tanto no Brasil que a gente traz as soluções aqui pro mercado e a gente dá essa opção né porque adianta se a tecnologia existe e se ela não tá acessível pra você poder utilizar nos seus clientes né então uma característica legal da Grova é você poder ter acesso a essas tecnologias aqui no Brasil é isso aí e é por isso que a Grova está nesse crescimento aqui é um crescimento olhando pro passado né até 2022 mas ela cresceu exponencialmente também assim como cresceu o mercado brasileiro mas no mundo a Grova cresceu bastante nos últimos anos também então estamos hoje com mais de 5.500 funcionários 2 mil mais de 2 milhões de pessoas conectadas na nuvem nos nossos monitoramentos uma capacidade de produção de 3,9 milhões de inversores de unidades presente em mais de 180 países como eu tinha comentado mais de 1.100 engenheiros de pesquisa e desenvolvimento e 4,6% de investimento em pesquisa e desenvolvimento então é uma empresa global que no mundo ela é número 1 no mercado residencial e número 4 como fornecedora de inversores e no Brasil igualmente número 1 no mercado residencial está aqui o detalhe da pesquisa então quando a gente olha o mercado residencial a Grova é líder tanto no mundo quanto no Brasil e no Brasil a Grova vem investindo bastante tanto em funcionários como em equipamentos e estoque a Grova hoje está em Santo André localizado em Santo André que é a grande São Paulo num galpão de 3.200 metros quadrados com uma crescente em pessoas nós saímos de 50 funcionários para 80 funcionários nesse primeiro semestre para todas as linhas de atuação então desde o atendimento do call center quanto o laboratório quanto um estoque um espaço para estoque mais pessoas também para lidar com todo o estoque que está chegando e chega de material então está tendo muito investimento aqui no Brasil a Grova acredita no Brasil acreditamos que o mercado continua sendo um mercado bom e vamos continuar trazendo novidades e melhorando para fazer que vocês tenham sucesso nas instalações de vocês Exato a Grova não para de crescer aqui no Brasil a gente sabe que esse ano o mercado está diferente muitas mudanças e muitos desafios porém do nosso lado aqui a gente acredita que a partir de agora vai ter uma retomada no crescimento em conversa com nossos principais parceiros distribuidores estamos todos muito otimistas e é por isso que estamos trazendo essas novidades e ampliando cada vez mais a nossa equipe de atendimento de pré-vendas para conseguir passar para vocês a melhor experiência então contem conosco nos vemos na feira vai ser um prazer recebê-los é isso e como que funciona o sorteio aí Silvio? vamos lá só reforçar aqui então o nosso stand queremos receber todo mundo tomar alguma coisa aqui com vocês no nosso bar e nós vamos estar na mesma posição do ano passado quem teve no ano passado é o mesmo caminho é a posição G6.60 e vamos estar na esquina aqui com a Aldo Solar a mesma localização do ano passado exato estamos estamos bem localizados nos encontrem lá passem para tomar o café com a gente e conversarem sobre os produtos estaremos todos os dias com equipe com pessoas disponíveis com brindes para distribuir para vocês e venham nos visitar pessoal será uma honra prazer ver os nossos amigos vocês que estão entrando agora no mercado conheçam vão lá nos conhecer e conversar com a gente Guilherme só para reforçar aqui um recado para o pessoal pessoal informações data sheets dos nossos produtos por exemplo está disponível no nosso site br.grova.com pode ir direto lá em produtos por exemplo inversor residencial aqui está inclusive já até o microinversor disponível a nossa linha mic como a gente falou a linha atual X a X2 ainda não está disponível para venda e aqui vocês encontram por exemplo o data sheet os certificados e o manual no guia rápido também o nosso Instagram que é o BR o Grovat do Brasil nosso Instagram dentro do nosso Instagram também o nosso link tree tem mais informações se precisar de mais informações mais manuais programas certificados fotos dos inversores logo webinars passados todos os nossos webinars ficam gravados no YouTube esse aqui futuramente vai estar lá no YouTube para quem quiser rever e então são os dois principais canais para encontrar informação da Grovat ok agora o sorteio como vai funcionar o sorteio deem uma olhada aí no chat na resposta que eu mandei para vocês é um link me digam se vocês receberam aí e enquanto isso a gente pode responder algumas perguntas aqui que chegaram Guilherme só me confirmem se todos receberam esse link que vai abrir um formulário de uma pesquisa é uma rápida pesquisa de satisfação para a gente escutar vocês para a gente ver o que a gente pode melhorar tem algumas perguntas sobre esse webinar mas não interfere no sorteio o sorteio vai ser o seguinte respondendo essa pesquisa de satisfação colocando lá seu nome e seu e-mail a gente vai sortear entre todos que responderem a pesquisa são cinco perguntas só muito rápido se puderem fazer agora vai ser muito bom para a gente e passam a participar do nosso sorteio que vai ser este colete daí a gente faz o sorteio entra em contato através do e-mail para pegar todo o endereço para a gente enviar o colete tá ok tem gente que recebeu tá recebido lá abriu o formulário tá tudo certo passamos um pouco do tempo eu acho que a gente pode conversar mais com o pessoal na inter-solar o que você acha Guilherme exato aqui foi só uma palhinha Silvio só o pessoal já entendeu um pouco o que nós estamos trazendo lá você vai poder ver fisicamente o produto tirar todas as dúvidas conhecer melhor a tecnologia tomou um café com a gente pegar os data sheets folhetos com certeza preparemos mais webinários mais específicos e mais detalhados de cada tema então teremos webinários de toda a tecnologia de forma mais avançada mas aqui fica o convite então para deixar vocês animados se alguém tinha dúvida aí parece que vai ter nada diferente mais do mesmo não o estande da Groove pelo menos não nós vamos ter muitas novidades novas opções de negócio novos mercados que estão surgindo a gente gostaria de apresentar para vocês e também essa ampliação nessa segunda geração dos nossos inversores conectados na rede então com certeza tem muitas coisas para vocês verem tirar as dúvidas e sair lá da feira com uma cabeça com maiores possibilidades uma explosão de conhecimento e informação para vocês voltarem para a casa de vocês para a cidade de vocês com conhecimento e novidades então essa feira é a maior feira do Brasil venham nos visitar e vamos nessa é isso aí vamos ter as mesmas coisas boas do ano passado né Guilherme e mais esse monte de novidades para a gente conversar vamos estar à disposição para conversar de todos os assuntos que vocês quiserem de todas as soluções vai ser um prazer recebê-los lá na InterSolar então agradecemos a presença de todos nos sigam no Instagram para ficar atento às próximas novidades próximos webinars e boa noite a todos boa noite a todos pessoal nos vemos então semana que vem abraço tchau 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 Obrigado.